Bom, vamos pegar então o tabuleiro escolar, que é esse aqui, ela é cinza e verde, é um cinza bem escuro. Então, uma questão que eu fiquei em dúvida antes de comprar esse jogo aqui, é se o bispo e a dama são bem diferentes, então agora eu finalmente estou vendo aqui, a dama é mais alta do que o bispo, aparentemente são diferentes, suficientemente diferentes. Não sei se no jogo, jogando rapidinho, você consegue perceber a diferença claramente. O rei já é bem diferente, isso é bom. O cavalo é bem bonito, bem bonito. Faltam só o pião e a torre. Normais aí, nada demais. E as peças brancas, que na verdade são beiges. Na hora que você vai comprar da Jairique, você tem a opção de pegar peças brancas ou beiges. Em geral, a beige dá mais contraste com o tabuleiro. Mas como esse tabuleiro tem a casa bem cinza, em vez de branca, então se fosse branca a peça daria bastante contraste também, quer ver? Olha essa caixa, a caixa é branca. Olha como dá a diferença da caixa para a casa. Muito legal esse conjunto aqui. Esse peão tem uma base bem grande. Parece que é do mesmo tamanho. É do mesmo tamanho do rei. Normalmente a base do peão é mais estreita que das outras peças. Então, esse é um plástico aqui, acho que é poliestireno. Não é chumbado, não é com feltro. Mas nesse tabuleiro isso não vai fazer muita diferença. Esse tabuleiro aqui, ele aparentemente não risca. Não muito, pelo menos. A peça tem um peso razoável. Por não ser chumbado, ela até que não cai muito não, aparentemente. Aí seria legal pegar o estilete e cortar esses biquinhos aqui. As peças. Gostei, parece bom. Mesmo para jogar rápido, tem um peso razoável. Muito bem, então esse é o jogo escolar. Esse aqui é outro igual. Agora, vamos ver o mais interessante, que é o profissional. Bem mais pesado. Isso aqui tem em torno de um quilo. Essa caixa aqui com as peças. Duas damas extras. Na hora de comprar, você pode pedir damas extras. Você vai pagar, acho que, 12 reais a mais por isso. Bem bonito a dama. A peça é relativamente pesada mesmo. Tem o feltro embaixo. Está bem coladinho. Vamos ver. Ela aguenta até aqui, mais ou menos, sem cair. Vamos ver com as peças. São peças bem grandes, bem bonitas. Só o tabuleiro que, infelizmente, veio muito dobrado. Vamos ver se eu consigo trocar isso daqui. A ideia é você enrolar ele, ao invés de dobrar. Assim. É que nem tapete. Se você enrola ele, você consegue diminuir o tamanho. Bom, se bem que ele vai ficar mais grosso. Acho que fazer assim é uma má ideia. Nossa, muito legal. Muito grandes as peças. Bem maior do que parece ser na foto que tem no site. Bem maior. Parece que tem um acabamento um pouco melhor do que a do modelo escolar. A peça em si, ela é meio leve. Só que o que pesa mesmo é só a base. E isso é certo. Porque se a peça inteira fosse pesada, não iria dar estabilidade. Eu sei porque eu comprei um conjunto de peças de metal, que está lá no fundo aqui. Está atrás da caixa aqui no vídeo. E as peças são pesadas inteiras. Isso aí não adianta muito. Porque elas estão do mesmo jeito. Ela tem que ser pesada só na base. Desliza bem. Segura bem. Para você testar até onde ela aguenta sem tombar. Você vem deixar ela tombada. Vem levantando. Aí você vê a hora que ela volta para ficar vertical. Olha lá. Até aqui ela aguenta sem cair. Bastante coisa. Todas as peças pesadas, direitinho. Vou mostrar aqui de perto as peças. Cavalo é bonito. A torre. Eu só acho que ela tem uma altura meio pequena aqui. Seria legal se fosse um pouco mais alta. Mas fora isso é bonita. O peão é normal. E a dama e o rei. Eu acho bem bonitos. Eles são bem diferentes. Isso é bom. O rei é mais alto do que a dama. O bispo e a dama são bem diferentes. Isso é muito bom. Se você quiser comparar as peças do modelo escolar com o modelo profissional. Tamanho bem diferente. O cavalo tem um desenho um pouco diferente. Eu achei o escolar até mais legal do que o profissional. É um pouco diferente. O bispo é proporcional. Acho que é a mesma coisa. Não, esse aqui é um pouco mais arredondado. A dama é bem diferente. Eu gostei bem mais da dama profissional. Olha. Essa dama do escolar é ligeiramente parecida com o bispo. O rei acho que é proporcional. É a mesma coisa. Olha isso. Impressões gerais, iniciais. Tudo muito legal. Exceto essa questão do tabuleiro que infelizmente veio dobrado. Dobrado demais. Mas acho que isso aí eu consigo trocar. E fora isso, gostei bastante das peças. Dúvidas aí? Comentários? Se quiser que eu mostre mais alguma coisa, deixe um comentário aí. E a gente vai trocando uma ideia. Falou! E aí E aí E aí E aí